Música Segundo episódio da série O Que Fazer em Salvador e nesse episódio eu vou lhe mostrar dicas de praias, melhores praias pra você curtir o verão em Salvador e dicas de pontos turísticos pouco conhecidos como esse que eu tô agora que é um dos fortes aqui em Salvador que vocês vão ver aqui durante o vídeo, vamos lá? Se você é novo ou nova por aqui seja muito bem-vindo, eu sou a Jéssica, vocês estão no Faladantas e esse é o segundo episódio da série O Que Fazer em Salvador se você perdeu o primeiro, eu vou deixar aqui nos cards pra você e se não quer perder os próximos se inscreve no canal, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se agora vamos conhecer um pouco mais de Salvador comigo Música 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 Como nas praias da Orla de Salvador mais ali perto dos centros, as mais famosas não tem mais barracas de praia com infraestrutura pra quem gosta de barracas de praia com mais infraestrutura serviço de garçom, quase restaurante as praias de Estela, a Praia do Flamengo tem mais essas opções Música 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 Mas de um modo geral, uma dica que eu lhe dou pra economizar na praia, que isso tem a limitação é leve sua própria água de casa com isopor ou com bolsa térmica e frutas, vale muito a pena pra economizar na praia E comer um alimento saudável, com maçã, banana, aí fica a seu gosto Se inscreva no canal Saindo direto da praia ou não, um bom lugar pra você vir comer com a família, com amigos É aqui no antigo Mercado do Peixe, que agora é Vila Karamuru Que tem várias opções de barzinhos, restaurantes, a gente tá aqui no auge da Baiana Achei bem aconchegando o posto do cenário aqui de foto A gente pediu agora um almoço e a gente chegou mais pra vocês o que a gente pediu Mede o preço e mais ou menos quanto tempo demora pra chegar o pedido Uma ideia pro seu look do dia de praia é optar por saídas de praia estilo camisa Essa aqui é uma camisa normal, que eu gosto de usar lá pra ir pra praia Porque depois se eu quiser ir no shopping, restaurante, sair pra almoçar sem ficar de biquíni É só fechar os botões e fica uma camisa normal Música 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 E como nem só de praia se vive em Salvador, a Lagoa da Baite é uma ótima opção pra você vir com a família Com as crianças todas É uma área pequena que dá pra tomar banho, mas dá pra tirar várias fotos, passear, curtir o lugar E é um diferencial de Salvador também, que além de praia se tem a Lagoa da Baite Música 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 Se inscreva no canal Saindo do Forte Santa Maria Vindo mais para a ponta de cá Você vai encontrar o Forte São Diogo Que também é aberto a visitação Você vai encontrar o Forte São Diogo Você vai encontrar o Forte São Diogo E uma coisa que poucas pessoas sabem Que dentro do farol tem um museu náutico Que é aberto a visitação Paga R$15 a entrada Música 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 Aí você sobe em uma escadaria Em uma espiral Para chegar no topo do farol Música 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 Música